Margarida, eu mandei uma mensagem à Margarida. Nenquia, há 20 minutos e ela está aqui a ver. Como é óbvio, como é óbvio, para comer eu estou sempre pronta. E os passinhos de dança? Ah, para mim sim, para mim sim. Como é que heste no dança? Eu tive que no dança sim, é verdade. Eu não tive no dança, mas olha, eu mexo assim a anca. Eu não mexo assim a anca. Só se mexeres comigo, eu não sou sozinha não. Só se mexer comigo. Não está nada fria. Pois não, está ótima. Está maravilhosa. Boa ambiente, boa música, boa comida e boa companhia. Oh, obrigada. Também és uma ótima companhia. E olha, temos boa leitura, mas não é para agora. Fui ao Google e coloquei Margarida Curseiro para ver o que é que as pessoas pesquisavam mais sobre ti. Ui, também quero saber. Também quero saber. Diz-me lá, o que é que é a minha linha? Então, Margarida Curseiro e Sporting. Sim, é verdade, eu sou Sportingista. Desde nova que vou a Alva lá de ver os jogos com o meu pai e com a minha irmã. Eu gosto de futebol mesmo. Novelas. Já fiz duas novelas. Acabaste agora o Bem-me-quer. Acabei agora o Bem-me-quer. A minha primeira foi a Prisioneira. Se agora o problema é ele ser neto na empregada, é isso? Não, 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 esse não é o problema. Vamos ir embora. Comecei a gravar quando tinha 16 anos. Foi assim o meu primeiro projeto, portanto vai ser sempre especial. O bebê. É uma bebê. É para mim? Foste o que fizeste? Deves ter tido imenso de trabalho, obrigada. Mas sinto que cresci muito mais a gravar o Bem-me-quer. Aprendi muito mais, evolui muito. Ouve lá, o que é que tu pensas que estás a fazer? Agora andas a seguir-me, é isso? Constança, quem era aquele gajo que estava no carro? Quando eu era pequenina, sabia que queria fazer algo na televisão. Mas foi a trabalhar que percebi que gostava mesmo. E agora tenho a certeza que é isto que queres seguir. Mana, sabes onde é que a mãe foi? Constança, não me chateias, eu tenho dor de cabeça. É pá, mas custa-te muito responder. Margarida Corteiro e Instagram e redes sociais. Tu tens 18 anos e és a rapariga mais jovem a atingir um milhão de seguidores nesta rede social. É muita malta. Há muita gente a seguir-me porque consegue perceber que sou eu e a imagem que eu passo é 100% eu. As fotografias que eu mais gosto de tirar são a sorrir e a mostrar que em tudo o que fazemos temos de procurar felicidade e bem-estar. Margarida ou Magui? Eu prefiro sempre Magui. Tu foste capa de revista. Fui capa. Duas capas de uma edição de verão. É verdade. É uma honra. Mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo teremos escolhido para este mês. E é muito bom poder passar às pessoas boas energias, falar da importância do equilíbrio, do bem-estar. Portanto, estou muito feliz. Muito feliz. Mas agora vêm projetos novos. Eu ainda não posso revelar. Sentes que vem aí uma lufada? Sim. Sem dúvida. Portanto, espero que acompanhem. Está quente, é? É lá. Dá-lhe o pezinho. Dá-lhe o pezinho. Ah, é tão bom. Eu disse a frente.